Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Neste vídeo viemos atualizar vocês que têm nos acompanhado todos os dias com o resultado da prova do anjo que foi disputada nesta manhã. Mas antes, por gentileza, gostaria de pedir a vocês que deixassem o like neste vídeo, assim você nos ajuda com a divulgação de nosso vídeo e se possível se inscreva em nosso canal, é muito importante. Na manhã de hoje foi realizada a quarta prova do anjo desta nova edição do Big Brother Brasil 20. A dinâmica exigiu memória dos participantes. Jogo da memória 3D. Os participantes devem escolher duas figuras em uma das paredes da plataforma. Caso ele consiga fazer um par, ele joga de novo. Caso erre, passa a vez para o seu colega de confinamento. Vence a disputa ou o brother que fizer mais pares no jogo da memória. Victor Hugo surpreendeu seus colegas de confinamento e venceu a prova do anjo desta manhã. Com a vitória na disputa, além da imunidade que ele poderá dar a algum participante na formação de paredão, ele também ganhou R$ 5 mil em compras. No aplicativo das americanas, após sua vitória na disputa, ele escolheu Bianca e Fly Slane para cumprirem o castigo do monstro. Não foi uma decisão simples, além de indicadas ao castigo do monstro, cada participante perdeu 300 estalecas, além de irem para a Xepa já que estavam no grupo VIP. E vocês, o que acharam da vitória de Victor Hugo? Me conte sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!